Hoje no Boletim da Saúde vamos mostrar como combater as notícias falsas sobre saúde, chamadas de fake news e ainda os 10 passos para o Brasil vencer a guerra contra várias doenças. Sabia que nós brasileiros temos uma ferramenta poderosa para checar se a informação sobre saúde recebida é verdadeira ou falsa? Isso graças ao canal Saúde Sem Fake News e todo mundo pode usar. Saiba como na reportagem. Chá de coco cura câncer, chá de pedra também cura AIDS, HIV. Já desconfio, eu não acredito muito não, não repasso. Lembro-me bem da campanha lá do HPV, né? E aí recebia diariamente notícias, fake news, dizendo que aquilo era prejudicial, poderia trazer problemas aos adolescentes e tal. Quase todo mundo já recebeu uma mensagem ou viu uma postagem nas redes sociais sobre saúde. Mas você checa a informação? Quando se trata de saúde, as fake news, notícias falsas, representam um risco. Para que você não corra esse risco, há um ano o Ministério da Saúde colocou à disposição do cidadão um número de WhatsApp para esclarecer o que é verdade e o que é mentira. A pasta foi o primeiro órgão do governo federal a disponibilizar este tipo de serviço. Respondemos mais de 11.500 mensagens, bem mais, na verdade, 80%, eram fake news. Vacinação de diversas formas, seja em vídeo, seja em uma imagem, e cura milagrosa para o câncer. Basicamente, esses são os temas mais recorrentes. A gente acaba, de alguma forma, orientando a população de que não confia em fake news, ficou na dúvida, manda para a gente. Além de responder no WhatsApp, o Ministério também publica todas as notícias esclarecidas no site saúde.gov.br barra fake news. Lembre-se, quando receber alguma notícia sobre saúde, cheque a veracidade direto com o Ministério da Saúde. Compartilhe sempre informações de fontes seguras. Com saúde, não se brinca. Velhas doenças que já tinham sido eliminadas voltaram a incomodar o mundo. Um exemplo é o sarampo. E para lutar contra isso, o governo do Brasil aposta na vacinação. Conheça os 10 passos para aumentar as coberturas vacinais em todo o território nacional. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Reportagens especiais te esperam no Blog da Saúde e no Portal. Para ouvir nossos podcasts, radionovelas e reportagens de rádio, acesse soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Estamos também nas redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Na próxima semana tem mais Boletim da Saúde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto